Oi, gente, tudo bom com vocês, meus amores? Eu espero muito, muito, muito que sim. Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Eu quero pedir desculpa pela demora, né, de vídeo. Gente, tá meio corrido pra mim. Agora mesmo eu tava passando um monte de roupa. E aí, acabei, fiz almoço e vim gravar conteúdo aqui pra vocês. Hoje eu quero falar com vocês aí, porque eu tenho muita gente já que me acompanha, graças a Deus, e que já pegou o ritmo de como economizar sem muito sacrifício, né? Porque muitas vezes a pessoa acha que economizar dinheiro, guardar dinheiro, vai ser muito sacrifício, que não vai dar, vai aperrear, não vai ter como, né? Então eu gosto de passar isso pras pessoas, que não é desse jeito. Quando a gente quer, não se torna um sacrifício, se torna um gosto tirar aquele pouco ali, pelo menos pra poupar, assim, pelo menos um real, cinquenta centavos, se torna uma coisa fácil, se torna uma coisa prazerosa. Porque muitas vezes a pessoa acha que guardar dinheiro é sacrifício, aí vai se tornar uma coisa, um hábito, que pode se tornar um hábito com muita dificuldade, muito esforço, muito coisa, que aí não vai dar. Aquelas coisas que muitas vezes a pessoa tem, tá? E nesse vídeo eu quero te mostrar uma maneira fácil, que dá ali pra você começar, que dá pra você ir pegando o jeitinho, e com aquele jeitinho pegando o gosto de querer guardar dinheiro, tá bom? Se você gostar desse vídeo, já deixe seu likezinho, compartilhe bastante, tá bom? Se inscreva aqui no canal, vem fazer parte da minha vida, que eu amo conversar com vocês, eu amo mostrar pra você aí do outro lado que dá pra você mudar a sua vida de alguma forma. Não é que você vai ficar rico, não é que você vai ficar milionário, que você vai ter uma BMW, mas você pode alcançar coisas que você nunca imaginou que podia chegar naquele momento ali, dizer assim, nossa, bem que a Luguel falou, a gente consegue chegar sim aonde a gente quer, né? Pra guardar um dinheiro, poupar, ter um carrinho, ter uma moto, entendeu? Eu acho que tudo vai da nossa força de vontade e do nosso sonho em querer. Então é isso, bora pro vídeo! Quando eu falo em guardar, em poupar, querer guardar dinheiro, eu falo muitas coisas que acontecem ao meu redor, que muitas vezes pode estar acontecendo com você aí do outro lado, né? E ontem eu fui visitar uma prima minha que estava doente, né? E nisso a gente estava falando sobre querer poupar, querer juntar, querer ter conquista, querer chegar em algum lugar, né? E muitas vezes as pessoas não têm aquela expectativa de vida, ela quer continuar naquela situação que ela está, né? E eu falando com uma prima minha, dizendo pra menina, poupa pelo menos um pouco, poupa praquilo que tu queres, põe aquele negócio ali que tu quer em prática, sabe? E tem pessoas que querem estar naquela comodidade, pra ela estar confortável viver naquilo ali. Ah, Luber, viver naquilo como? Cheio de conta, cheio de dívida, ah, vou pagar uma aqui, faço três ali, ah, hoje já comprei o que eu tinha de comprar, beleza, tenho que comer na minha geladeira, tá tudo certo, ah, chegou o final do mês, eu tenho essa conta, essa conta, essa conta, tá preocupada, não vou conseguir mais, eu vou estar ali. Então, tem pessoas que querem viver assim, né? Mesmo que a outra chegue e fale, olha, você dá pra você mudar, faça assim, 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 como eu fiz, tem pessoas que não querem isso, elas querem viver naquela situação, né? Que pra elas ali, mesmo que esteja aperreado, que esteja com sufoco, tá confortável ali pra elas. E eu não penso assim, gente, eu já penso muito diferente, eu penso muito diferente. Por mais que você esteja com conta, que você ganhe pouco, que a sua vida não seja aquela de rainha ou de rei, que eu quero dizer que é de pessoas ricas, mas que tá ali, mas que dá pra você ter ali aquele conforto que a gente necessita. Eu tenho muito isso comigo, né? Então, não é porque a gente tem pouco do pouco do pouco que a gente vai se contentar com pouco. Não sei se vocês estão me entendendo. É por isso que eu falei no começo do vídeo, que o propósito do vídeo aqui é mostrar pra aquelas pessoas que elas nunca sequer guardaram um real ou nunca pegaram uma moeda pra guardar, que dá pra chegar muito longe, né? Eu acho assim, gente, que quando a gente pega o hábito, o gosto da vitória, eu não vou falar do dinheiro, eu vou falar da vitória, da conquista, daquilo que tu tanto quer, aquilo é só pra te levar pro sucesso. Pra chegar ali aonde tu queres, aonde a vitória que tu quer chegar, entendeu? A conquista que tu queres vencer. Mas pra isso, a pessoa tem que começar a querer, né? Ah, eu vou, pelo menos assim, o meu pensamento aqui, gente, vamos supor, eu ganho muito pouquinho, né? Nunca poupei, nunca aguardei. Aí eu vou dizer assim, hoje eu vou começar a fazer um cofrinho, ou hoje eu vou começar a tirar um pouco pra guardar na minha conta. Tá, eu dou o primeiro passo pra querer guardar. Chega ali, depois eu vou dizer assim, ah, chega ali, ah, eu não quero isso pra mim, ah, deixa quieto, não tem como, não vai dar, tá bom como eu tô. Eu já tive esse pensamento, sabe, gente? Logo no início, eu tive esse pensamento. Eu fazia isso, comprava, precisava, tava tudo bom, tava tudo certo, pra mim tava tudo ok, e eu achava que tava maravilhoso. Passava dias e mais dias, e vinha na minha cabeça, poxa, não tá bom isso. Não, não tá legal isso pra mim. Eu não tô gostando do jeito que eu tô. Quando a gente toma atitude mesmo, realmente, de levar adiante, ali é pro nosso sucesso, ali é pra nossa vitória. Mas pena que tem pessoas que não pensam desse jeito, né? Então, pra você ali que quer começar poupar a poupar, mesmo tendo com dívida, né? Mesmo tendo sufocado, olha, ah, tô toda desorganizada na minha despesa, ah, tô toda desorganizada na minha vida financeira, porque eu tô cheia de conta, Lúbia, eu tô cheia de dívida, e não sei como é que eu faço pra mudar essa situação. Então, eu acho assim, a gente tem que colocar o objetivo que a gente quer, a expectativa de vida que a gente quer, entendeu? A gente tem que querer uma expectativa de vida, a gente tem que querer chegar ali aonde a gente quer. E aí, eu brinquei com um papel aqui, pra você que nunca guardou, eu fiz uma brincadeirinha aqui, é, muitos vão dizer assim, não é que parece infância, parece coisa de criança desenhando, né? Mas eu vou falar pra você aí que nunca guardou nem sequer um real, nem dois, que dá pra te começar a mudar a tua vida com um pouquinho, tá? Com valor baixo, e com isso tu vai crescendo ali no decorrer do tempo. Então, eu fiz essa brincadeira aqui, ó, com vocês, eu não sei se vai dar pra vocês verem, olha só, tu pega um papel, tu faz um círculo bem no meio, tá? É, é pra te enxergar ali a tua expectativa que tu quer chegar, o que tu queres vencer, o que que tu quer conquistar, aonde tu quer chegar. Eu coloquei aqui, um círculo aqui, e desenhei uma casa, tá vendo aqui? Não tá a melhor casa, esqueci de fazer a porta na casa, mas tudo... Vamos supor aqui, fiz uma porta aqui, só pra dar um parecinho. Eu imaginei aqui uma casa, tá, gente? Não repare muito pra essa casa. E aqui, eu espalhei um monte de número, eu espalhei um monte de numerozinho, aqui pode ser coisa boba, mas isso aqui pode ser a mudança da tua vida. Eu tenho muito isso comigo, isso pode ser a transformação da tua vida, pode ser a tua realização do teu sonho, entendeu? Uma coisa que, assim, que eu nunca ia conseguir, eu vou conseguir agora. Então, eu peguei e desenhei aqui uma casa, e aqui eu espalhei número como se eu nunca tivesse guardado nada na minha vida. Mas eu não pego dinheiro. Tá, tudo bem, tu não pega dinheiro, mas tu vai olhar pra isso aqui, ó. Tu vai olhar pra isso aqui, ó, e toda vez que tu receber na conta, no teu... Não sei, como tu receber aí? Tu vai olhar pra um número desse aqui, e tu vai olhar pra aquilo que tu queres. Tu pode tanto escrever como tu pode desenhar, mas estampa isso na tua frente, assim, estampa ali o teu desejo que tu queres. Aquilo que tu tanto queres, tu tem que estampar, tu tem que colocar, porque toda vez que tu olhar pra isso aqui, tu vai ver isso aqui e tu vai querer guardar, tu vai querer tirar. Não, hoje eu vou tirar os 50 centavos porque é pra minha casa. Entendeu? Eu vou tirar hoje um real porque é pra minha casa. Ah, esses dois reais ali eu ia comer um chup-chup, um chope, um sacolé. Não, eu não vou comer hoje porque é pra minha casa. Então, tu tem que estampar ali o que tu queres. Entendeu? Tu tem que botar ali o que que tu queres de fato. Isso vai chegar, fazer com que tu chegue ali no que tu queres. Então, como eu falei pra minha prima ontem, eu disse assim mesmo pra ela, tu não tem nada assim o que tu deseja, tu não tem nada ali que tu queres alcançar, tu não tem nada que tu queres conseguir na tua vida, ela... Não é possível, gente. Todo mundo quer chegar em algum lugar. Todo mundo ali tem um desejo de chegar aonde quer. Todo mundo ali tem um sonho pra chegar e alcançar. Entendeu? Então, a gente tem que querer correr atrás daquilo que a gente quer. E pra isso, a gente tem que dar o primeiro passo em querer economizar, em querer... Eu costumo dizer assim, pra te enxergar a tua vitória, tu tem que botar no caderno todas as tuas dívidas. Também. Mesmo que tu fez isso aqui, no papel e uma caneta, tu anota tudo o que tu deve. tudo o que tu deve. Põe tudo, 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 tudo. E aquilo, tu vai ficar olhando pra onde teu dinheiro vai, pra onde teu dinheiro tá saindo, o que foi que tu comprou, o que foi que tu fez. Mas mesmo, eu continuo dizendo, eu no meu caso, né, que eu já fiz muito, essa estratégia e faço até hoje. Eu tenho as minhas contas, mas também eu tiro pra guardar. Eu tenho as minhas contas, mas eu tiro pra guardar. aí, Lúvia, mas a minha conta vem sendo e não tá sobrando. Então, comece por aqui devagarzinho, com um, com dois, com três, com quatro, o importante que tu começou. Com isso aqui, tu vai vendo lá que tu tá com as tuas contas, tu continua pagando as tuas contas, mas tu vai tirando pelo menos um real pra guardar, tu vai tirando dois pra guardar. E com isso, vai fazendo com que tu continue guardando teu dinheiro e vai fazer com que tu elimine as tuas contas. Porque mesmo que tu esteja começando com pouco aqui, tu vai querer acabar com a conta aqui e aumentar aqui. Acabar com a conta aqui e aumentar aqui. Então, eu tenho as minhas contas, tinha quando eu comecei também muita conta, e aí eu pensei assim, não, eu vou começar a guardar com pouco, vou continuar aguardando o máximo pra pagar a dívida que eu fiz, né, e aí quando eu olhar pra dívida, eu dizia assim, não, esse mês agora eu não vou comprar nada que não esteja no meu alcance e que eu não esteja necessitando. Porque eu não quero continuar só naquele real, eu quero eliminar aqui, porque eu eliminando essa dívida, vai sobrar mais pra eu poupar, vai sobrar mais pra eu guardar. E com isso, eu vou chegar ali aonde eu quero, no valor que eu quero, no objetivo que eu tenho ali. E aí, eu sempre fui fazendo isso, eu sempre tive essa estratégia, né, e aí aquilo foi me dando força de vontade pra quê? Pra acabar com todas as contas, né, na época que eu comecei a guardar ali, eu falei, não, eu quero acabar com tudo que eu tô devendo. E aí, Luberto, deixou de comprar muita coisa, comprava o que eu tava precisando só, o básico do básico. E tipo, se eu passasse no cartão, eu passava de uma vez, não, vou comprar só de uma, porque mês que vem eu já não tenho mais, entendeu? Então, isso que você tem que querer, você tem que querer ter, expectativa na sua vida, você tem que querer chegar em algum lugar, não adianta, como eu falei pra minha prima, não adianta tu guardar por guardar, porque ela falou assim, ai, eu faço o cofre, eu abro, ai, eu guardava, eu gastava, ai, eu pegar e fazer, eu falei, mana, tu tem que ter, botar ali alguma coisa que tu queres, não, eu vou guardar, eu vou poupar, eu vou juntar, pra isso aqui, pra uma moto, isso vai fazer com que tu queira guardar pra aquela moto, agora ela dizia assim, ah, eu gastava, eu chegava no ponto, eu gastava, porque a pessoa não colocou ali, pra que ela quer aquele dinheiro, aonde ela quer chegar aquele dinheiro, não adianta a gente, eu sentar aqui e dizer pra vocês guardarem, se você for guardar, porro guardar, isso vai fazer com que você mexa, com que você gaste, com que você pare de guardar, com que você não continue poupando, com que você não continue querendo mudar a tua situação, por isso que eu falo pra vocês, alguma coisa na nossa vida tem que acontecer, alguma mudança na nossa vida tem que mudar, alguma coisa a gente tem que realizar, né, a pessoa não vive só por viver, eu não acredito que todo mundo tenha uma vida assim, perfeita do jeito que tá, da maneira que tá vivendo, não é possível gente, entendeu, ninguém tá, eu vou falar a verdade, ninguém tá satisfeito, totalmente satisfeito, não existe isso, tem que ter alguma coisa nele, que a pessoa se olha e diz assim, ai eu queria tanto ter isso, nossa eu queria tanto conquistar isso, nossa eu queria, então guardar dinheiro, tu tem que colocar aquilo que tu quer conquistar, aquilo aonde tu quer chegar, pra poder o que? Tu alcançar, porque como ela falou, ai eu gasto, ai, então ela guardava por guardar, não por um objetivo, eu antes, antigamente, eu já fiz até vídeo aqui falando, eu fazia cofre, pra fazer o aniversário dos meus filhos, né, eu fazia, eu diblava, diblava, a situação que eu tinha, pra fazer uma festa, pro meus filhos, uma festa que desse nas minhas condições, e pra isso o que que eu fazia, eu guardava, cinco meses antes, seis meses antes, eu já colocava na minha cabeça, eu quero o aniversário da minha filha, assim, 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 então eu vou guardar aqui, 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 porque é pra o aniversário da minha filha, ah, eu quero uma festinha de cinco anos, pro meu filho, porque ele nunca teve, então, meses antes, eu me programava, eu vou guardar isso, vou fazer assim, vou fazer assim, porque é pra festa do meu filho, é como eu quero os cinco anos do meu filho, e no papel, eu anotava, cinco anos do meu filho, vai ter palhaço, vai ter isso, vai ter isso, então eu coloquei um objetivo pra aquele dinheiro, eu coloquei pra que eu queria aquele dinheiro, aonde eu queria chegar, aonde eu queria realizar, que era os cinco anos do meu filho, que eu queria daquele jeitinho ali, que, por mais que não fosse luxuoso, mas que ele ia ter, e ele ia ficar feliz, entendeu? Então, não adianta você pegar e dizer assim, eu tô guardando o jeito que eu vou guardar, não adianta, quando chegar, até que você vai o que? Gastar, seja, ah, eu vou colocar a lua pra minha reserva de emergência, pronto, tu já colocou ali, é pra minha reserva de emergência, tu vai querer ali, guardar, entendeu? Ah, eu quero uma bicicleta, tu vai colocar ali pra guardar pra uma bicicleta, isso vai fazer com que tu guarde dinheiro, gente, então é muito isso, então, tem pessoas que não tem expectativa de vida, né, eu achei a minha prima muito acomodada, muito acomodada com a vida que ela tem, mas quem sou eu pra julgar? as pessoas, cada um vive como quer, da maneira que quer, infelizmente, tem pessoas que não querem mudar, tem pessoas que não querem dar um passo à frente, mesmo que dê errado, mas pelo menos a pessoa diz assim, não, eu dei um passo à frente, eu tentei, ah, não vou coisar, mas tentou, ou então, não, eu errei, mas eu vou voltar atrás e vou tentar fazer de novo, porque eu quero mudar a minha vida, eu quero ter outro estilo de vida, eu quero ter uma vida boa, uma vida sem conta, ou então, uma vida razoável, uma vida de conforto, que esteja no meu alcance, porque muitas vezes a pessoa trabalha, 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 e quando chega dentro de casa fica assim, poxa, eu não tenho uma televisão, exemplo, tá gente, eu não tenho uma televisão, eu não tenho uma cama confortável para eu deitar, eu não tenho um sofazinho para eu sentar e chegar ali do meu trabalho com uma pipoquinha e assistir uma televisão, vocês não entenderam? Então, eu gosto de passar isso, porque é muito isso a nossa vida, então, a gente tem que querer aprender a poupar, a querer guardar pelo menos um pouco, comece com um pouco, porque aquilo vai te dando entusiasmo para te ir aumentando os valores, e coloca o objetivo para aquilo, coloca aquilo que tu queres, para que tu quer guardar dinheiro? Tu tem algum sonho? Tu tem algum objetivo? Não adianta poupar por poupar, na verdade, né? Então, é isso, gente, eu estava passando roupa, veio um monte de coisinha para eu falar para vocês, só que na hora já vem barulho de gente, e eu passando roupa, a minha vontade era ligar a câmera, sentar e falar com vocês, que dá sim para a gente guardar dinheiro, mesmo ganhando pouco, mesmo tendo dívida, mesmo a situação da casa não estando organizada, você tirando ali, pelo menos ali um pouquinho todo dia, aquilo vai te ajudando, ter a sabedoria de administrar o teu lar, de administrar a tua vida financeira, e ter um conforto financeiro também, tá bom? Então é isso, se você gostou do vídeo, deixa o likezinho, compartilhe bastante, se inscreve aqui no canal, vai fazer parte da minha vida, que eu amo estar aqui com vocês, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo.